O modo como se dirige ou cuida de um carro influencia no gasto de combustível. O simples fato de trocar as marchas sempre na rotação correta, mantendo o giro do motor e a marcha compatível, por exemplo, pode ajudar a economizar combustível. Esse especialista em trânsito dá dicas simples para poupar o bolso. A principal medida que você tem que tomar é planejar a rota que você vai fazer para não ficar dando volta e evitar ao máximo ter que usar o freio do carro. Porque toda vez que você freia, você tem que acelerar de novo. Então, você tem que dirigir em uma velocidade constante e à medida que você já vê que vai parar, você já reduz a velocidade. Vai reduzindo lentamente para evitar que você tenha que acelerar de novo. Com o preço do etanol custando em média R$ 3,30 e a gasolina chegando a R$ 4,90, o motorista fica sem saber o que fazer para continuar rodando com o carro. Mas o que poucos sabem ou que muitos ignoram é que a manutenção do carro está ligada diretamente ao consumo de combustível. O correto era fazer uma revisão preventiva. Você deve checar a cada 10 mil quilômetros, pelo menos, o funcionamento do carro, filtros, bicos injetores, a conservação dos pneus, calibragem, alinhamento, balanceamento, para que o seu carro tenha um funcionamento planejado como ele foi planejado. Então, seria você fazer sempre uma revisão preventiva, para que o seu carro funcione perfeitamente. Segundo os especialistas, o ar-condicionado está ligado diretamente ao uso de combustível, pois o equipamento é ligado ao motor. É importante trocar os filtros de ar, de óleo, de combustível e fazer a substituição de vela, pois fazendo isso, evita que o motor consuma mais combustível. Ele consome um pouco mais, 5 a 6% a mais de consumo por causa do funcionamento dele. Os mais modernos já gastam bem menos. Então, é questão da pessoa ver a conveniência, o conforto, até a segurança de utilizar o ar-condicionado. Evite peso no carro, evite frear bruscamente e não acelere o carro parado. A pessoa tem que andar com a velocidade, o normal, a média, a metade da velocidade mais. Se você não calibrar os pneus, você pode gastar até 10% a mais de combustível, porque na estrada você está em velocidade e vai percorrer grandes distâncias. Se o bico injetor não estiver funcionando corretamente, não estiver limpo, vai mais 10%. Se você estiver com o carro desbalanceado, mais um tantinho. Dica simples, mas que vão ajudar você a economizar combustível e dar vida longa ao seu carro. Dica simples, mas que vão ajudar você a economizar o carro.